Galera, já são quase 3 horas da manhã. Tô gravando aqui pra vocês porque eu tenho essas coisas. Quando eu acordo pela madrugada, eu venho sempre ver se a Lohan tá deitada, tá coberta. Porque às vezes ela deixa o ar ligado e não se cobre. E eu vim aqui, olha, ar desligado. Banheiro com a luz acesa. Eu vou até desligar aqui agora. E eu não sei, eu já andei a casa toda, já olhei em tudo quanto é canto. Fui no quarto do Rio, pensando que ela estaria no quarto do Rio, não está. Eu vou ter que chamar o Júlio, acordar o Júlio. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Preciso saber o que tá acontecendo. Porque já vai dar 3 horas da manhã e a Lohan não está pela casa. Júlio? 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 A Lohan não está em casa. Eu acordei, você sabe que às vezes eu acordo pela madrugada e vou olhar se eles estão bem, Lohan e Rian. Lohan não está no quarto dela. Por que você tá falando? Eu fui no... Porque eu quero saber o que tá acontecendo. Eu fui no quarto do Rian. O Rian tá dormindo lá e a Lohan não está pela casa. Já andei aqui e não consegui achar a Lohan. Tem certeza? Absoluta. Não tá dormindo com a Rian? Não tá. Já foi no cinema, não? Não, no cinema eu não fui. Ela tá lá, cara. Muito. Tô assustada aqui, tô preocupada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não tá. Vê. Ela não vai estar aqui no nosso quarto. Por quê? Tá com sono, né? Mas a gente tem que ver o que tá acontecendo. Vi, Júlio, vi. Inclusive eu tive que apagar a luz do banheiro que tava acesa. Ar-condicionado. Olha, desligado. A cama vazia. E a gente precisa saber o que tá acontecendo, Júlio. A gente precisa saber onde ela tá. Eu já fui, já fui no Rian. Ela não tá no Rian. Não andei pela casa toda, sabe? Mas por quê? Porque eu sempre acordo pela madrugada. É. Não, não tá aqui no salário do cilindro. Não tá. Você foi lá embaixo? Não, não fui. Eu vou ver por aqui se tem algo. Não tem nada, não. Complicado. Começando a ficar preocupada. Rian dormindo. Será? Pode ser? É. Pode ser. É rápido, Júlio. Ai, meu Deus. Cada susto. Tá patada, gente. Já passou de duas. É. É. Zion. Cadê tua mãe? Cadê sua mãe, Zion? Cadê mamãe? Tá aí? Hein? Eu tava com uma cara de preocupado. Tá. E ela não tá aqui, não. Gente, o que que houve, Zion? Tama mãe veio aqui, Zion? O que que tá acontecendo? Tama mãe veio aqui? Veio. Hein? Tá comigo, Zion. O que que tu fala? Vamos. Meu Deus do céu. Lá fora não tá, né, Júlio? Dá uma olhada ali. Não, não tá. Ela não tá. Se ela estivesse aqui, ela tá aí com o Zion. Olha aí. Já tá ficando meio preocupante, já. Ai, meu Deus. Não tá na cozinha lá de fora também? Não tá, gente. O cachorro gatinho. Pegou o telefone e já reageou, viu? Não, não liguei ainda não. Vai rápido, Zion. Você tá andando muito devagar. E a gente tá perdendo um tempo. Acabei de acordar. Acabei de acordar. Mas cadê a Luhayne, gente? Faça duas horas aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar pra lá. Ai, gente. Cadê a Luhayne? Já tô ficando um pouco estressada, já. Ai. Tá desligado. Tá desligado? Sim. Não tá tudo. Deixa eu tentar. Tá desligado? Sim. Chama uma vez. Ou ela tá recusando, né? Meu Deus do céu. Tenta ligar aí pra alguém. Sei lá. Tem? Pra quem ligar? Não. Eu tô tentado. Ó. Eu tô tentado. Meu Deus do céu. Ué? Não. Não troquei nada. Tem nada? Como assim, Ju? Tenta. Tem alguém aí? Oi? Ô, Rale. Tá alguém aqui. Porque o banheiro só tem que levar por fora. Por fora não tem chave. Luhayne. Luhayne. O que que tá acontecendo? Você tá aí fazendo o que, Luhayne, no banheiro? Luhayne, o que que vocês tá fazendo no banheiro, Luhayne? Luhayne, já sei que tá aí. Bora, Luhayne. Que situação, hein? Não tem ninguém, não. Por que que tá fazendo essa palhaçada, Lélon? Uma bobeira. Tá chovendo. Chovendo. Luhayne, peguei. Ai, 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 gente. Que palhaçada é essa? Meu Deus, o que que é isso que vocês tão fazendo? Que você que tá fazendo. Fica olhando. Tá fazendo o que aí no banheiro? Vai, abre lá. Abre isso. Ló, já te vi. Abre. Vou lá. Que palhaçada é essa, Luhayne? Tá mole, né? O que que você tá fazendo aí no banheiro, Luhayne? Nem no banheiro tá. Tá de roupa, sentada no vaso, mexendo no telefone. O que que tá acontecendo, Luhayne? Abre essa porta. Abre essa porta, Luhayne. Gente, que bobeira. Abre, vai pra sala. Abre essa porta, Luhayne. Fiz até eu quebrar o negócio. Quebrou? Olha isso, gente. Ô, a bacaneta aqui, Luhayne. Abre a porta. Olha isso, gente. Luhayne, você quebrou a bacaneta. O que que você tá fazendo aí? Olha só. O que que você tá fazendo aí? Você quebrou. Você quebrou. Quem tá fazendo o que eu faço agora? Mas do nada vocês... Não, você é dentro do meu banheiro. O que que você tá fazendo agora dentro do meu banheiro? Eu quero explicação certa, correta. O que que o banheiro de vocês é maior? Como assim? Meu banheiro é pequeno. Mas você não tá nem usando o banheiro? Eu tava sentada no vaso, mas vocês roubaram? Luhayne, o que que você estava fazendo aqui no meu banheiro, Luhayne? Luhayne, o que que você tá fazendo? Você acha que é certo? Você entrar dentro do meu banheiro sem falar nada? Três horas da manhã? Calma aí. Vamos ver. Tava no celular ela? Tava no celular. Tá arrumando namoradinho, é isso? Namoradinho. Três horas da manhã? Bota aqui a tua história. Não. Tá arrumando namorado? Tá falando com quem, Luhayne? O que que tá acontecendo, Luhayne? Onde que é? É só apertar aqui, pai. Tá. Ingressos certos. Erro no cartão. Deixa eu mostrar aqui pra não mostrar, ver se eu mostro algum número. Por que o cartão não passa? Show, show. Happy festival. O que é isso, Luhayne? O que é isso, Luhayne? O cartão não passa. O que é isso, Luhayne, fazendo as escondidas da gente, Luhayne? Lembra aquele ingresso que eu falei que eu... O que que minha carteira tá fazendo aqui? Você tá tramando e sair de casa, Luhayne? É isso mesmo, Luhayne? Não. Vendo viagem, Luhayne? Lembra, lembra. Que absurdo, Luhayne. Cadê o meu cartão? Ah, Luhayne, que vergonha, hein? Pega. Que vergonha. Que vergonha. Eu tô pensando que tá acontecendo alguma coisa, mas você tá perguntando coisa, né? Você escondeu meu cartão atrás e embora. O que que você tá perguntando, Luhayne? Não, olha só. Olha só o que, Luhayne? Eu falei que eu queria... Eu falei que eu queria... Eu queria ingresso pro show, aí eu fiquei tentando, aí o cartão deu ruim, e você falou que não ia deixar nós eu comprar? Sim, mas o cartão tava do outro e no site, porque o site era pirata, alguma coisa. Não era. É tipo assim, eu pesquisei, aí eu vi que tipo, de dia, as pessoas procuram mais que de madrugada. Aí eu falei, não, eu vou esperar de madrugada, vou lá no quarto dos meus pais, vou pegar a carteira dele, e eu consegui comprar o ingresso. Você acha isso certo? Porque tava sobrecarregado. Você acha isso certo de não falar com a gente? Isso não é certo, isso é de castigo, tá? Mas o que a gente tinha deixado? Não quero saber. Eu tinha deixado, mas o cartão já tinha negado três vezes já. Agora eu consegui aqui, eu consegui aqui. Aí sim você bloqueou o cartão. Não bloqueou porque eu consegui comprar, é porque é de dia, fica sobrecarregado. Ó, aqui, ó. Cadê? A gente vai passar pro lado. Pode cancelar, Júlio, cancela. Quanto é que foi isso? Cancela, pode cancelar. Olha aqui. Pode cancelar. Não, ela já tinha me pedido. Eu pedi, viu? 495, 475, 228, 228, é isso? Pode cancelar, Júlio, ela tá fazendo as coisas escondidas da gente. Você fez errado. Você fez errado, você não chamou o seu pai. Mas o meu pai tinha deixado. Eu tinha deixado. Você pegou o cartão deles, Lohan, poxa. Mas ele não tinha deixado, se eu tivesse pedido... Mas por que ele não te esperou amanhecer, 3 horas da manhã, a gente preocupado, procurando você pela casa? Mas eu falei assim... Por que você não me acordou? Por que você não me acordou? Então, tua mãe não me acordou? Ué, mas se a minha mãe te acordar, eu te acordar. Aí você vai lá, pega a minha carteira, pega os cartões e faz. Eu tinha deixado realmente. Mas como já tinha 3 tentativas, eu falei, Lohan, arruma outro jeito de pagar, foi? É, mas então... Senão vai bloquear teu cartão, se tentar a quarta vez. Eu sei, pai. Mas aí... Rani, você já vai dormir? Você tá descartindo? Eu vou pensar ainda se eu vou deixar você ir no festival. É, porque ela já comprou. É, porque ela já comprou. Hã? Ela já comprou. Já comprou, porque você também autorizou. Agora, você fez errado de estar comprando de madrugada, eu acordar, você não tá pela casa, não responder, quebrou a maçaneta. Não, eu já fui pela casa. E a maçaneta? Eu não quebrei a maçaneta. Eu sim. Não, quebrou por fora, não quebrou por dentro. Ué, você não abri, a gente tem que puxar. E por que você não respondeu? Porque eu tô comprado. Você tá finalizando? É, eu tô roubando o número do cartão, se eu errasse, aí eu vou botar o cartão. Ó, eu vou ficar com o telefone dela de madrugada. É. Vai dormir sem o telefone. Vai dormir, Rani, tá de castigo, tá? Não, não fez nada de errado. Você tá de castigo, não. De madrugada não é hora de comprar nada. É, eu vou postar isso aqui. É, pode gostar antes de nada de errado. Tá, porque você não fez nada de errado, mas de madrugada... Não, eu me enfermei errado. Exatamente. Não falou com a gente. Não falou com a gente, mãe. Mas o papai já sabia, pai? Eu sabia de dia, não de noite. Aí, o que muda, pai? Muita coisa, né, Lohane? Você poderia ter chamado o seu pai, poderia ter me chamado. Mãe, eu vou tentar aqui comprar pra ver, porque a noite é melhor pra comprar. Mas vocês iam acordar três horas da manhã? Mas aí eu acordei, fui ver se você tava no quarto, se você não estava. Fiquei nervosa, procurando você pela casa. E é isso, né, Lohane? O telefone dela vai ficar comigo, bota ela pra dormir. Vai dormir. Nossa, gente. Nossa, gente. Você tá aí errada e você ainda fala, nossa, gente. Vai dormir, Lohane. Vai dormir. Eu vou dormir, gente. Vai dormir, vai dormir. Eu tava só querendo comprar um interesse. Vai dormir. E quando for assim, fala, tá, Lohane? Não faz mais isso, não. Tá bom? Norme com Deus. Vou apagar as luzes. Então é isso, galera. O telefone dela vai ficar aqui comigo. Ela já tinha pedido pro pai. O pai tinha deixado, mas eu fiquei preocupada. Porque já era três horas da manhã. E eu acordei pela noite, ela não estava na cama. Então vocês não façam isso. Ela só não vai ficar de castigo porque o pai já tinha liberado pra ela comprar o ingresso. Eu só não gostei que ela comprou pela madrugada, tá bom? Um beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.